Aê, é a nata de São Paulo que tá no toque E aí, gui, funk insano Mas eu faço um ritmo e grande A princesa também é de favela Ela sabe da minha correria 100% defendo a bandeira Ela quer brotar nos meus acessos As tentações são fortes Com a vida do funk e o boladinho Abandonou a Glock Essa rola é de nove O que vale é hora e hora é hora Então pega e volta Tô no set do GM Eu brotei no baile Ela de batom rosa É a mulher do chefe Então deixa passar No complexo várias Glock Compadre nos ama A noite tá tão linda Vou chamar ela pra dançar Dança garota Tu é velha menina Pega, vamos vir de novo Ela quer brotar nos meus acessos As tentações são fortes Com a vida do funk e o boladinho Abandonou a Glock É só rola é de nove O que vale é hora e hora é hora e hora é hora Então pega e volta Tô no set do GM Ela quer brotar nos meus acessos As tentações são fortes Com a vida do funk e o boladinho Abandonou a Glock É só rola é de nove O que vale é hora e hora é hora Então pega e volta Tô no set do GM Olha essa vista linda A lua me chamando Nós voando nas mídias E ela jogando Já tô me acostumando Com essa vida louca Confesso, tô amando Essa fase boa Faz o tempo que eu tô com o din-din Para o tempo pra eu comemorar As bandida pousada em mim Escolhendo onde vai sentar Se eu levo pra dar um peão Ela não quer mais voltar Bebezona sempre representa Ela aqui que ela sente Pede pra ficar Não posso ficar, bebê Se sentar tão bem Mas meu coração Não ama ninguém É lá na São Paulo que tá no toque Gay e funk insano Lançou mais um hit, bigode